Leia o tom do acordeon e os parceirões do forró Sucesso! Eu sei que não Nossa história de amor eu sei Não acabou Você foi sem querer Mago em você Mas quem chorou foi eu Por não escutar o meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara a metade Ela tá sentindo Ela tá sentindo O meu amor O trapas são limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma Minha alma gêmea é você Eu sempre sei que eu Que eu magoei Tanto você Eu não soube escovar O meu coração Nem o meu amor Eu não pude Eu não pude imaginar Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Fiquei com medo e fugi Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara a metade É você O meu amor 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 O capaático O meu amor O ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Música